Depois do Rally do Vidreiro, foi a altura de pilotos e equipas rumarem até ao norte do país para o Rally Terras da Bobreira, uma prova que passa pelos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses e que marca a fase final do Campeonato de Portugal de Rallys. O primeiro dia de prova contou com dupla passagem pela Serra da Bobreira e o mais rápido foi Adrien Format. O piloto francês liderou a segunda especial, depois de ter sido o terceiro na primeira. Foi o primeiro da geral. A dupla Arminda Araújo e Luís Ramalho foi a segunda a geral, mas primeira entre os pilotos do nacional, ficando apenas a 3 décimos de segundo o piloto francês. Com a estratégia bem definida, o piloto entrou bem no Rally. O dia correu-nos bastante bem, estávamos a liderar o Campeonato Nacional, que era aquilo que queríamos. Também não somos o primeiro carro na estrada, que amanhã não nos vai prejudicar tanto ter que limpar a estrada, se assim se pode dizer. Entramos muito bem na prova, no primeiro troço, onde vencemos a geral. No segundo troço, acho que fomos um bocadinho conservadores, não pudemos tanta energia como aquilo que devíamos ter feito, mas acabou por ser mesmo um bom tempo, manteve-nos na liderança do Campeonato Nacional. Estou muito contente e expectante para amanhã. Ricardo Teodósio foi o vencedor do qualifying. Decidido a manter a primeira posição, de tudo fez para ser o mais rápido. Sempre com uma toada viva, o piloto puxou o top 3 a geral, segundo o nacional. O dia começou muito bem hoje de manhã, conseguimos levar, conseguimos lá de vencido o check-down, o qualifying. À tarde entramos com o mesmo ritmo do qualifying, só que fomos surpreendidos. O ritmo foi mais forte do que aquilo que nós estávamos à espera. E então só nos restou na parte da tarde atacar também, para tentar reduzir aquela diferença que ali estava. Pensamos que estamos de novo na luta pelo título e amanhã vai ser o ataque, o rally todo. Logo atrás, Miguel Correia e António Costa. Cada vez a mostrar mais experiência, Correia ainda cometeu alguns erros na segunda passagem pela Bobreira. Ainda assim foi terceiro do CPR, quarto a geral. Na primeira classificativa fizemos o segundo tempo da geral. Na segunda cometi alguns erros, ou cometi um bocadinho mais de excessos e fizemos o quarto tempo da geral. Estamos em quarto da geral e terceiro do CPR. Portanto, é um resultado bastante positivo para mim. Vamos tentar no dia de amanhã manter esta toada, subir a minha evolução e tentar chegar ao final com um bom resultado. Bruno e Carlos Magalhães não arrancaram para a penúltima jornada da melhor maneira. Com problemas de tração no Hyundai, o piloto viu-se condicionado no desempenho. Foi o quinto, mas quarto entre os pilotos portugueses. Neste momento ocupamos a quarta posição do campeonato, obviamente não é a posição que ambicionávamos. Nós hoje tivemos uma ordem de partida que nos tornou a nossa tarefa bastante difícil, uma vez que o tempo na qualifying não havia sido bom. De qualquer maneira, amanhã a ordem de partida será melhor e esperamos poder fazer bons tempos e recuperar posições. Também José Pedro Fontes e Inês Ponte não foram além do sexto lugar, quintos do campeonato. No segundo dia de prova, poucas alterações nos resultados, mas agora foi Armindo Araújo quem subiu ao lugar mais alto do pódio, não só entre os pilotos do CPR, mas também da geral. Navegado por Luís Ramalho, o piloto de Santo Tirso mostrou que a vontade de vencer era muita, com uma boa preparação e o objetivo bem delineado. A nossa intenção era esta, não fizemos tudo o que queríamos, queríamos ganhar o Rally, ganhar os troços todos, ganhar o Power Stage, mas há alturas em que é preciso ter um bocadinho de calma, porque para chegar em primeiro, primeiro é preciso chegar. E foi isso que nós tentámos fazer hoje. Ontem começámos muito bem, hoje começámos muitíssimo bem. O Armindo esteve absolutamente intratável e, portanto, isto é o resultado de muito trabalho. A vitória era muito desejada por Ricardo Teodósio e José Teixeira, no entanto, acabaram por terminar na segunda posição. O piloto ainda se viu a braços com um furo lento, mas depois de trocado o pneu, prega fundo para vencer a Power Stage do Rally. É um segundo classificado, não é bem aquilo que nós queríamos, que tínhamos intenções de ser primeiro, mas pronto, os rallies têm destas coisas e nem sempre conseguimos vencer. Fizemos o nosso papel, tentamos a todo o custo trazer o carro inteiro até aqui, graças a Deus está inteirinho. Tivemos um furo no segundo troço grande, no troço de Amarante, e isso fez com que a gente perdéssemos um pouco as nossas expectativas de vencermos o Rally. Conseguimos agora no último troço vencer a Power Stage, isso dá-nos mais três pontos. O final da prova não podia ter sido mais festejado por Miguel Correia e António Costa, porque há muitos já vão lugar no pódio. Para o piloto, o mais difícil foi manter a concentração e gerir as emoções. O carro esteve impecável, eu superei as minhas próprias expectativas, confesso que sabia que ia conseguir impor um bom ritmo, fiz uma boa sessão de testes, consegui um bom set-up para o carro, mas não estava à espera de me conseguir posicionar tão bem no meio de todos os adversários. Aconteceu, estou muito feliz e digo que isto tem um sabor que eu quero repetir. O Rally não se previa fácil para Bruno e Carlos Magalhães. Os problemas de tração no Hyundai continuaram e, nos troços mais rolantes, o piloto conseguia melhorar o tempo. Já nos mais encadeados, a falta de aderência dos pneus fazia-se sentir. A dupla terminou no quarto lugar à geral, deixando para já a liderança, a Arminda Araújo, o que deixa em aberto a decisão do título para a última prova do campeonato. A luta continua, obviamente que este rally não correu como gostaríamos. Sabíamos à partida que na terra teríamos bastantes mais dificuldades. Foi isso que aconteceu. Esperava pelo menos ter conseguido um lugar no pódio. Hoje de manhã uma opção também errada de pneus não ajudou. Talvez pudéssemos ter lutado pelo terceiro lugar, mas honestamente mais do que isso não seria possível. E, portanto, neste momento viraram-se as posições ao contrário, com distâncias mais ou menos semelhantes ao que havia antes. Portanto, isto quer dizer que continua tudo em aberto e nós, obviamente, vamos para o Algarve para ganhar o rally. Já o francês Adrien Formaud terminou na quinta posição à geral, depois de ser penalizado com dois minutos no cronómetro por sair antes do tempo do parque de assistência. O que lhe retirou a liderança da prova. José Pedro Fontes e Inês Ponte fizeram o que estava ao seu alcance para lutar por um lugar melhor e imprimir um ritmo forte. Mas desde cedo perceberam que o andamento não era o ideal. Terminaram a prova no sexto lugar absoluto, mas foram os quintos do CPR. Não foi uma prova fácil para nós. Tivemos alguns problemas que não conseguimos fazer o resultado que queríamos. Agora resta preparar o Algarve e será com certeza outra história. E esperamos voltar outra vez à luta pela vitória. Segue-se agora o Rally Casinos do Algarve, última prova do campeonato, e mais uma vez palco de todas as decisões quanto ao futuro campeão nacional. Tchau, 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 tchau.